Na cidade de Turmalina, um homem foi preso com arma de fogo e faca. A prisão foi registrada depois de briga. Outra briga em outra cidade, né, Fantônio? Lá em Turmalina. Outra briga, outra cidade e também um caso que é muito conhecido, Unicomércio, que a gente sempre noticia aqui durante uma partida de futebol. Aí o cidadão vai para aquela tradicional, aquele futebol vazando, aquela situação de descontração, alegria, e aí o cidadão estava armado. Começa a briga e ele armado, as pessoas, ó, ligam para a polícia, ela fala que tem um cara armado aqui. Os policiais quando chegaram ao local, a briga já havia sido resolvida, a turma do deixa disso, a turma do deixa para lá, já tinha apaziguado um pouco os ânimos, mas e aí o cidadão? Ah, ele está numa caminhonete. Deram as características do veículo, a polícia rapidamente identificou o veículo, chamou o cidadão e ao fazer buscas foi localizada uma arma de fogo e também uma arma branca, que eles chamam de arma branca, mas é faca mesmo. E tudo foi apreendido, os dois, as duas armas foram apreendidas e o cidadão levado para a delegacia para que seja conscientizado de que não se deve se envolver em briga, que não se deve se envolver em situações, principalmente durante o momento de lazer, descontração. Futebol, afinal de contas, Nicomédias é para a gente distrair, brincar, pode até discutir, mas é aquela discussão que termina no final das contas por conta da paixão, mas nunca numa tentativa de agressão ou de ameaça com um revólver e uma faca, Nicomédias, uma pistola. Que coisa, hein, Nicomédias? Viu lá uma pistola, tudo indica .40, né, pela munição, uma faca robusta ali, né, que era melhor estar usando para cortar picanha e fazer churrasco depois entre os amigos, né. É o que o Fantônio falou, né, a discussão acontece mesmo, gente, desentendimento, mas tem que deixar o sangue esfriar, né, minha irmã mais velha ajuda e fala, o sangue talhou, se talhar o sangue aí dá problema, não pode deixar não, tem que deixar o sangue esfriar, ficar bem friozinho, né, para continuar, amigo. Eu aproveito a informação do Fantônio sobre a cidade de Turmalina para abraçar aqui, Fantônio, a nossa audiência lá, Rosilene Alves, a Rosi está sempre ligada, é Rosa, né, eles chamam ela de Rosa lá, Rosilene Alves, o Capitão PM na reserva, o Evilar Bandeira e o Jorge Alain, que é radialista, são nossos fãs, viu, Fantônio, são nossos fãs. Fantônio, que também é radialista nas horas vagas, tá achando o quê?